Esse garotinho é pequeno no tamanho, mas é grande no talanto. Vem pra cá, Gil do Nascimento, cantor da Janaína! Sucesso! E aqui é mais um verão, Gil do Nascimento, apisadinho, agora! Sucesso! O meu coração tá querendo namorar Está de peito a perto, cheio de amor pra dar O meu coração tá querendo namorar Se você está sozinha, peraí que eu chego já O meu coração tá querendo namorar Está de peito a perto, cheio de amor pra dar O meu coração tá querendo namorar Se você está sozinha, peraí que eu chego já Eu sou conquistador e não quero me casar Eu não quero compromisso, eu só quero é namorar Tenho nada a oferecer, só o amor no coração Vem comigo ser feliz e manda embora a solidão Não tenho nada a oferecer, só o amor no coração Vem comigo ser feliz e manda embora a solidão Se você está sozinha, aqui também estou Por favor, venha correndo pra gente fazer amor Se você está sozinha, aqui também estou Por favor, venha correndo pra gente fazer amor Aê galera, vocês pediram, aê Gil do Nascimento no Piseiro, hein O meu coração tá querendo namorar O meu coração tá querendo namorar Está de peito a pé, está de peito a pé, está de peito a pé, cheio de amor pra dar O meu coração tá querendo namorar Se você está sozinha, peraí que eu chego já Eu sou conquistador e não quero me casar Eu não quero compromisso, eu só quero é namorar Tenho nada a oferecer, só o amor no coração Vem comigo ser feliz e manda embora a solidão Se você está sozinha, aqui também estou Por favor, venha correndo pra gente fazer amor Brasil Cadu Esse é sucesso E vamos, Geneira Que o meu povo dá Bora, Geneira Essa vai pra todos Vamos lá, solta o som Chico Chico do Nascimento, agora vamos dizer A Janaína me deixou não ter mais o que fazer Sem a Janaína aqui, eu sei que vou morrer A Janaína me deixou não ter mais o que fazer Sem a Janaína aqui, eu sei que vou morrer Já tem dias que eu não durmo, já tem dias que eu não como Quanto mais eu bebo pra te esquecer Mas eu lembro do seu nome Pode logo, Janaína, não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você, seu amor, dos seus carinhos Mas pode logo, Janaína, não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você, do seu amor, dos seus carinhos Eu bebo Eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo Eu bebo Sem o amor da Janaína Eu bebo Eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo Eu bebo Sem o amor da Janaína É, piseiro até mais hora com o jogo do nascimento Bora, 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 bora A Janaína me deixou não ter mais o que fazer Sem a Janaína aqui Eu sei que vou morrer A Janaína me deixou não ter mais o que fazer Sem a Janaína aqui Eu sei que vou morrer Já tem dias que eu não durmo, já tem dias que eu não como Quanto mais eu bebo pra te esquecer Mas eu lembro do seu nome Pode logo, Janaína, não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você, seu amor, dos seus carinhos Mas pode logo, Janaína, não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você, do seu amor, dos seus carinhos Eu bebo Eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo Eu bebo Sei o amor da Janaína Eu bebo Eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo Eu bebo Sei o amor da Janaína Eu bebo Eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo Eu bebo Sei o amor da Janaína Joga o rebote Eu bebo Eu sou um fã-tube todo de hoje, hein? É uma caramba, hein? Gente, obrigado por ter vindo ao nosso programa. A gente tá muito feliz com a tua participação. Sucesso, garoto. E eu agradeço a cada um de vocês também. Sucesso. Nós, Maniela, meu, reconheço a todos vocês. Minha esposa aqui, tá bom? Chega tudo! Chega tudo! Chega tudo!